Fazer um registro da importância da decisão da mesa, que foi unânime e, portanto, V. Exª também participou, de darmos ciência e formarmos a Comissão Extraordinária de Mulheres na Assembleia Legislativa. Portanto, nós reeditamos uma comissão que já existia e isso foi feito a partir de solicitação das deputadas desta Casa. É uma comissão que, longe de ter perdido a sua finalidade, apenas ampliou a necessidade da existência dessa comissão. As questões específicas que dizem respeito às mulheres são muitas, mas eu queria me ater, quando solicitei essa questão de ordem, num ponto fundamental que é a participação da mulher na política. Não é à toa, deputado Dalmo, que nós temos tão poucas mulheres participando mais ativamente da vida política, notadamente nos parlamentos. Isso não é um fenômeno só brasileiro, é mundial, mas no Brasil é muito. Alguns países conseguiram fazer com que a política tivesse uma participação da mulher de maneira distinta, mais aperfeiçoada, além da qualidade das mulheres, também com a quantidade de mulheres necessárias. Mas isso é raro. E aqui no Brasil os parlamentos cada vez têm menos mulheres, apesar de toda a campanha que se faz em torno disso. É porque há algo que dificulta a participação das mulheres. A política parece ser feita apenas para homens. E a participação das mulheres, se nós não reconhecemos as dificuldades e não damos a ela participação de dizer por que isso acontece, nós não vamos corrigir esse problema. A participação das mulheres na política, ela só vai crescer à medida que a mulher também tiveram a participação na sociedade, que não seja tolhida pelo preconceito, às vezes por salários menores, porque ela tem, além do serviço que faz, aquele que faz em casa, a presença do machismo na sociedade. Tudo isso vai tolhendo a participação da mulher culturalmente e também com questões práticas que impedem a mulher de uma participação mais ativa na sociedade. É isso que explica, portanto, a inexistência de um número de mulheres maiores que deveria ter no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Aqui, por exemplo, são poucas as mulheres que fazem parte da Assembleia Legislativa. Num total de 77, nós não conseguimos ter duas mãos cheias de mulheres na Assembleia Legislativa. Pelo contrário, menos que isso, em 77 deputados. Era para que tivéssemos pelo menos 40 mulheres, 38, que meiassemos essa quantidade. Mas não, cada eleição, a participação das mulheres parece diminuir ou, no máximo, se mantém igual. Então, a existência da Comissão Extraordinária das Mulheres é, no meu entendimento, presidente Dalmo, o reconhecimento da Assembleia Legislativa, que é necessário termos políticas públicas e que a Assembleia Legislativa se preocupe com políticas públicas específicas para as mulheres. desde a existência de cotas, participação na mesa da Assembleia, participação igualitária nos partidos políticos. Enfim, tudo isso tem que ser repensado no Brasil. As mulheres têm, de fato, um sofrimento a mais do que têm os homens na sociedade moderna, no atual estágio do capitalismo. Claro que muita coisa foi conquistada. Mas apenas, deputado Dalmo, para exemplificar o que eu disse, se nós olharmos, a participação das mulheres com direito a voto na sociedade brasileira é recente. Recente. Tem algumas décadas apenas. Antigamente participavam eleitoralmente só os homens. E quando as mulheres passaram a ter direito de voto, repito, foi um procedimento recente, que na época foi tido como uma verdadeira revolução no sistema político brasileiro. Isso só demonstra que as coisas ainda não foram corrigidas e a Comissão Extraordinária de Mulheres é muito bem-vinda. E eu queria comunicar que amanhã, às 16 horas, a mesa da Assembleia está convidando deputadas e deputados, e também as mulheres, associações, feministas, que possam estar participando do lançamento dessa Comissão Extraordinária, a 16 horas, no Salão Nobre, onde a mesa da Assembleia, então, dará posse, né, às mulheres nesta Comissão, que já tem, como V. Exª leu, os membros da Comissão, e tendo a deputada Marília Campos, que conduzirá a presidência da Comissão, com a deputada Geisa na vice-presidência. Então, a gente espera que esta Comissão, além de formada, ela receba dos deputados dessa Casa também solidariedade e apoio.